Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A jornada do youtuber com a participação de Draw Mask. É de um canal que eu não conheço, se eu não me engano foi até sugerido por um dos mitos lá da Twitch. E o nome do canal é Vida Animada. Esse vídeo aqui, sendo honesto com vocês, eu já assisti. Sendo que o que acontece, quando eu fui ver aqui na hora da edição, deu problema no meu áudio. Ou seja, teve uma hora que o áudio, tipo, necas de pitbiriba, nada de aparecer. Ficou ruim, tá ligado? Ruim no sentido de não existir. Então ele foi gravando uma parte, chegou a outra parte, não gravou minha voz, não sei por que cargar as d'água. Então, o que eu fiz? Eu deixei, isso daí foi no mês passado, já tem quase um mês e meio, mais ou menos, quase dois. Eu não lembro agora exatamente quando foi me sugerido esse vídeo, mas eu falei assim, vou deixar aqui. Porque como a minha mente é um pouquinho falha de vez em quando, né? Eu vou aproveitar então desse meu, minha falha e ao mesmo tempo o dom. Enfim, pra poder deixar esse vídeo mais pra frente, pra poder ver de novo. Provavelmente eu vou lembrar de algumas coisas, claro, porque eu já assisti. É recente, mas eu vou ver de novo. Porque, cara, eu achei interessante aqui a pegada desse vídeo. Ele fala muitas verdades, né? Em relação ao nosso YouTube, maravilhosíssimo, né? Nossa plataforma maravilhosa. Então, eu achei interessante, mesmo já tendo visto, eu deixar aqui pra ver uma outra oportunidade. E essa oportunidade é agora, tá bom? Então, o que eu tiver pra comentar também, eu estarei comentando nesse vídeo, beleza? Com certeza. Mas antes, eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiter, a poderosa Black Shark tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, um esquema no canal. Vai nadar com o tubarão, vai? Vem brincar comigo, vem. Sem inulação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vai. Alexandre Mária. Vamos lá. É animação total, tá, gente? Ah, olá. Você parece novo aqui. Meu nome é Dromast. Bem-vindo ao mundo do YouTube. Caso você não saiba, esse mundo é habitado por criaturas denominadas youtubers. Alguns veem os youtubers como ídolos, enquanto outros falam que eles são vagabundos que não tem o que fazer da vida. Ah, e quanto a mim? Eu só sou um cara simples que quer uma vida tranquila. Ah, mas não vamos ficar falando de mim, vamos falar de você. Opa. Qual é o seu nome? Tá. Aí eu já tô ligado que ele tá fazendo um estilo, é, no dia também que eu assisti, eu meio que me liguei nisso, embora eu não joguei muito esse jogo, mas ele tá pegando aqui o estilo do Pokémon antigo. Aquele joguinho bem básicozinho mesmo, tá ligado? E, enfim, vai ser isso o vídeo todo, basicamente. Mas é bem legal, vocês vão entender, quem não viu ainda o vídeo... Bem, Michel, antes de você ir, quero te dar um aviso. O YouTube é um mundo livre, todos têm um jeito de estar nele, mas aqueles que conseguem crescer são muito poucos. Essa vai ser uma jornada muito difícil, você vai encontrar vários tipos de pessoas, amigos, inimigos... E, em vários momentos, você vai ser abandonado pelo site, como, por exemplo, quando você precisa de ajuda pra deletar a porcaria dos fakes e elas não somem! Ah... Isso é verdade. Bem, de qualquer forma, a sua missão é seguir em frente e não deixar ser abalado por isso. Afinal, você quer chegar no topo, não quer? Então vai lá, começa a sua aventura, mestre YouTuber. Legal, muito maneiro. E é isso aí, mais um dia começando, vou logo lá no computador pra poder ver se o canal tá crescendo. Hum... É bem isso. Ah, que sacanagem, parece que o canal não cresce mais de jeito nenhum, tá estagnado. Afinal, faltava essa aí, faltou luz também. Eu vou dar uma volta. Realidade dos YouTubers pequenos como eu. Cara... Ouvi pouco esse jogo... Ô cara, aqui, aqui! Bem da hora. Eu pensava que era o Seiya, mano, quando eu vi a primeira vez esse boneco. Meu Deus, meu amigo, o que é que houve com o senhor se tá todo machucado? Não temos tempo pra isso. Precisa encontrar algum dono de canal pequeno que tava em ascensão e por algum motivo parou de crescer. Nossa, que específico isso! E que coincidência também, eu sou o dono de um canal exatamente nessa situação. Mesmo? Isso é muito suspeito. Hum... Me diz qual o nome do seu canal pra eu poder checar aqui. Ah, procura aí, é Vida Animada o nome do meu canal. Nossa senhora, que nomezinho ridículo, hein? Ei, o filme você não precisava também, né? Olha, parece que é exatamente o que eu tava procurando. Meu senhor amado, olha esses analíticos, cruzes, que tristeza, cara. Não é? Parece até o Fluminense. Todo dia que eu olho o gráfico de desempenho, tem queda. Me ouça com atenção. Eu sou um funcionário do YouTube que passou a discordar das políticas quanto à falta de incentivo aos canais pequenos e decidi me demitir. Mas aparentemente eles não vão aceitar que eu escape tão facilmente e vão tentar me silenciar. Política dos canais pequenos? Sim, eu descobri que o YouTube tem intencionalmente deixado de recomendar canais pequenos, mesmo quando os vídeos tem tudo a ver com o que os usuários normalmente assistem. Sabia que tinha alguma coisa errada, hein? Então por isso que teve uma queda enorme de views e inscritos no meu canal desde então. Na verdade eu tô vendo aqui e você tem uns vídeos bem bosta, hein, cara? Life hacks? Cadê o joelho? É difícil querer crescer assim. De qualquer forma, também existe de fato a falta de incentivo a canais menores. Sim, e como eu não concordava com isso, eu decidi sair de lá. Mas como eu conheço uma forma de ajudar canais pequenos a crescer, eles acharam que era perigoso demais eu sair com essa informação, então tive que fugir e eles têm me caçado desde então. Nossa senhora, que coisa horrível! E eles fizeram isso com você então? Por isso você tá todo ferrado assim? Ah, na verdade assim que eu saí do prédio eu fui atropelado por uma bicicleta. Ah, tá. Que gosto, hein? Eita. De qualquer forma, assim que eu fugi eu decidi compartilhar a informação de como crescer com algum youtuber pequeno pra poder expor todo esse complô e também pra mostrar que com o conhecimento correto todos podem crescer. E além de você ter um canal com as características que eu procurava, você me parece ser uma boa pessoa. Dá até pra ver pela tua cara de otário aí, ó. Ah, tá. Nossa, esse cara é muito... Você quer crescer no YouTube ou não? Sim, claro que eu quero! Você precisa entender que pra crescer exponencialmente você precisa entrar no radar dos canais grandes. Você precisa pelo menos que o membro da elite dos quatro do YouTube brasileiro ouçam falar de você. Pois quando isso acontecer, será quando o seu canal terá relevância suficiente pro YouTube dar uma mãozinha no em alto. Elite dos quatro do YouTube brasileiro, cara? O que você tá falando? Ah, mas não é possível que você não saiba disso. Mas dentre os canais gigantes, existem quatro YouTubes que são algumas das maiores referências em alguns segmentos bem específicos do YouTube. Que são o vlogueiro com humor ácido que mudou o foco e hoje é sucesso entre a criançada. O animador extremamente competente que, diferente de você, logo percebeu que a animação dava muito trabalho pra pouco retorno. E hoje também é sucesso entre a criançada com vídeos coloridos e cheios de pulo. Temos também aquele que vai contra a corrente, com conteúdo informativo com horas de duração, apostando no que acredita e levando informação maneira pra uma porrada de gente maneira. E é claro, o jogador de Minecraft que descobriu a magia das Thumbies cheia de mulherada. Olha, sendo bem sincero, até conheço essa galera aí sim, mas vem cá, esse aí eu não tenho certeza não. Esse aí no meio de algumas bundas eu... Cara, cala a boca! Você quer levar processo? Ah, tá bom, eu hein. Mas pera, por que tem um ali que tá arriscado? Então, é que antes eram cinco, mas um postou besteira no Twitter, perdeu tudo que é patrocínio e tá meio off por enquanto, sabe? Tá, tudo bem. Mas então, olha a diferença do tamanho dos nossos canais. Se for importante chegar no patamar que eu pelo menos seja reconhecido pelos gigantes, como é que eu vou chegar lá? Você precisa primeiro encarar oito líderes de canais com números de inscritos maiores que o seu. Ao conquistar o reconhecimento deles, você certamente vai ter o necessário pra encarar a Elite dos Quatro. Eita, nós! Oito líderes de canal pra poder encarar a Elite dos Quatro? Isso me parece familiar. De qualquer forma, como é que eu faço isso então? Você precisa capturar o maior número de inscritos possíveis num curto espaço de tempo pra poder primeiro encarar os oito líderes. Tá, beleza. Mas você fala como se fosse fácil. Então, esse é o ponto. É fácil, mas você precisa usar clickbaits. Clickbaits? Sim, mas é claro, usuários do YouTube adoram clickbaits. Aqui, são essas iscas que você joga perto da grama alta pra poder atrair potenciais inscritos a aparecerem. É por isso que o canal Incrível então é grande, né? Porque o nome do canal é... incrível? Olha! Então se eu usar clickbaits isso vai atrair mais inscritos? Exato! Mas o clickbait vai apenas atrair um inscrito. Pra capturar ele de fato, você precisa conquistar ele de fato. E daí ele vai estar pronto pra você capturá-lo com essas bolas que são uma referência descarada a Pokémon, assim como todo o restante desse vídeo. Tá me parecendo meio complicado. É, não é à toa que você tem essa cara de otário, não é mesmo? Vem comigo, eu vou te mostrar como se faz. Cara, esse jogo, embora eu não tenha jogado, é uma certa forma uma nostalgia ver esse estilo aí, tá ligado? Eu não joguei muito, mas eu vi pessoas jogando. Eu nunca achei assim graça, tá ligado? Primeira coisa, tá vendo a grama alta? É lá que os inscritos se escondem. Observe. Primeiro você joga clickbait na grama pra poder atrair a galera ávida por trollagens, polêmicas e vídeos de gato. Bora lá. Joga aí. Então você entra na grama alta e fica andando de um lado pro outro até encontrar algum inscrito. Olha lá. É o mande um salve, um dos tipos mais comuns de inscritos. Manda um salve. Pra você capturar um inscrito, você precisa conquistá-lo. E isso vai depender do tipo de inscrito que você está enfrentando. Manda um salve. Gente, se vocês ficam me pedindo pra mandar salve nos comentários, não esperem que eu vou fazer isso falando no vídeo. Porque, mano, imagina se eu mandasse salve pra todo mundo que me pede. É muita gente. Então, quando vocês escrevem, eu vou no comentário e escrevo salve só. Sim, base. Mas eu escrevo pelo mesmo, caramba. Pelo amor de Deus. Aí você me mata. Vamos lá. Essa parte eu vejo que já faço. Pronto. O inscrito foi capturado com sucesso. Nossa. Então eu estava fazendo tudo errado, aparentemente. Eu tentava conquistar inscrito através de vídeo com qualidade e ver se pode. Então quer dizer que é dessa forma que a gente captura o inscrito? É isso aí. Lembre-se que existem mais de 150 tipos de inscritos com fraquezas diferentes. Identificar seus pontos fracos e oferecer a eles o que eles buscam é o desafio de todo bom youtuber. Nossa, entendi. Faz muito sentido. Muito obrigado, hein? É verdade, é verdade. Toma. Pode ficar com ele. E toma os clickbaits e essas esferas de captura do YouTube. Muito obrigado por tudo, hein? Seus ensinamentos foram muito valiosos. Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. E agora que a sua jornada começa, eu vou continuar meu caminho pra continuar desmascarando o YouTube. Te desejo uma boa sorte nessa sua jornada que começa. Adeus. Adeus. Valeu, ceia. Parece o ceia de costa. E é isso aí, Michel. Agora é contigo mesmo. Vamos lá botar em prática o que a gente aprendeu e capturar uns inscritos. Vai que vai. Vamos colocar em prática. Joga o clickbait. E agora fica andando na grama alta até algum inscrito aparecer. Quem que é esse daí? Ai, mano. First, first. Ah, mas é claro que o meu primeiro desafio seria um first. Eu vou ser honesto com vocês, gente. Eu particularmente odeio isso. Eu acho muito... Chato, cara. A pessoa chega lá... Primeiro. First. 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 First, first. Nossa, ele parece uma foca, mas ele só fica repetindo a mesma coisa. De qualquer forma, eu preciso conquistá-lo. Como? First, first. Pera aí. Deixa eu tentar um negócio aqui. First. Ué, é tão fácil assim? Ué, deu certo mesmo? Simples assim? Tudo que eles querem é um espaço pra poder ficar falando first. First. Ai, caraca, mano. Fazer o quê, né? Ah, moleque. Agora eu tô animado. Bora lá continuar caçando inscrito. Vai que vai. Pior ainda é aquele que fala que é o último. Ai, ai. Olha só. Parece um inscrito extremamente animado. Ah, tá. Entendi. Acho que eu vou tentar conversar aqui. Conversa. E aí, tudo bem com você? Meu Deus, o YouTube falou comigo! Já aconteceu comigo também. Minha Nossa Senhora, que reação exagerada. Jesus Cristo. Ai, caraca. Será que tá viva? Ah, vou tentar capturar aqui mesmo assim. Ai, meu Deus. Tá, três dessas coisas já acontecem comigo. Rodeu certo. Agora você tem que levar no hospital e ver se tá vivo. O menino que me pediu uma vez um autógrafo quando eu trabalhava no hospital, eu senti que ele tava meio assim, como eu posso falar, não histérico, mas ele ficou, eu senti que ele tava com aquela vontade de falar, caraca, o Alexandre lá, ele tá aqui, meu meu Deus do céu, mas ele se controlou, pelo menos ele conseguiu se controlar, a gente é assim, caraca, tá ligado? Ih, hater, é hater isso daí. Lixo, cara, teu canal é um lixo, teu canal é um lixo. Caramba, que azar, encontrar um hater logo no início, esse vai ser difícil. Minha solução pra hater, ó. Vou tentar argumentar aqui, ver o que que dá. E aí, tudo bem com você? Lixo, é tudo lixo. Meu Deus do céu, que hostilidade. Você é um lixo, você é um lixo, tua família é um lixo, tudo é lixo. Não, lixo é você. Não, cara, lixo é você. Lixo é você, tá? Você que é lixo, lixo, canal lixo. Tá, para com isso, lixo é você, você que dá trabalho. Vai se morre, teu lixo, dá trabalho, lixo. Não tá dando certo isso aqui, não. Então, outra tática. Teu canal é um lixo? Poxa, meu amigo, muito obrigado, hein. Eu vou tentar melhorar os pontos do meu canal pra poder te agradar mais da próxima vez. Ah, eita. Que legal. Obrigado, cara. Olha, eu vou ser honesto com vocês. Embora eu tenha essa brincadeira aqui com os haters, mas já teve poucos. Eu não vou falar que eu faço isso com todos, não, que vai ser mentira. Mas já teve... Eu acho que dá pra colocar em cinco pessoas que eu fiz isso daí, mais ou menos, praticamente. E deu certo mesmo. Tinha uma pessoa ver falando, cara, você, pô, fica fazendo essas paradas de não sei o quê. Você tinha que, pô, fazer isso, não sei o quê. Não sei por que que você faz isso. Você parece assim, 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 tal, 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 tal. Eu falei, pô, cara, então, pô, desculpa aí, mas, pô, se você puder, então deixa o seu comentário aí pra poder me ajudar e tal. Eu fiz exatamente assim, pra testar. Não é que deu certo, mano. Mas só que eu, sei lá, cara, eu não consigo... Tem pessoas que vêm, de fato, pra poder ofender. Eu acho que nesse caso aqui, eu largava de mão. Eu, Alexandre, faria isso. Deve ser por isso que o meu caralho não cresce muito. Mas, enfim, né? Como o cara, ele vem só pra ofender, como é o caso dessa ilustração aqui, eu não consigo ser simpático. Eu sou bem honesto com vocês. Agora, quando eu venho um cara que... Eu até percebo que ele é, de certa forma, um hater, mas ele é aquele hater que, pelo menos, ele sabe construir um argumento ali, de fato, pra tentar, sei lá, mano, até me refutar, se for o caso. Eu falo, pô, cara, beleza, então, pô, me ajuda aí, então, no que eu posso melhorar e tal. Pô, já tem um tempo já que não aparece uma pessoa assim, tá ligado? De falar as paradas pra mim e tal. Eu não sei nem se considero como um hater, né? Porque se a pessoa tá dando mensagem construtiva, mesmo que não seja aquela coisa que eu gostaria de ouvir, tipo, de elogio, né? Mas se é uma coisa construtiva, tipo, Alexandre, ó, você tá, pô, fazendo um negócio errado aqui que eu não tô gostando, pô, esse negócio aqui tá meio esquisito, pô, até, sei lá, cara. Eu acho que podia melhorar nisso, assim, pá, pá, pá. Pô, esse tipo de comentário eu acho top, cara. Na moral, aí eu até dou atenção. Agora sim, lixo, você é lixo, a sua família é lixo, seu filho é títico, sua esposa é lixo, mano, é a espada do negão. Tão a boca. Por você ter me ouvido, na verdade eu sempre fui seu fã, eu só queria chamar a atenção. Eita, mas parece que ele bugou. Quem diria que o ponto fraco do hater era ser bacana com ele? Acho que esse é o momento. Não funciona com todo mundo, não adianta. Isso daí não me convence, não funciona com todo mundo. Mágico? Não convence ao contrário. Ah. Beleza, agora que eu capturei o hater, eu sinto que nada mais pode me parar. Tô pronto pra encarar qualquer desafio. Será mesmo? Nossa senhora, é você mesmo? Quem que é? Essa parte aí já eu continuo. E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque eu certamente fiquei muito feliz de ter conseguido terminar esse vídeo. Depois de não sei quanto tempo editando ele, foi certamente o vídeo que mais deu trabalho no canal, mas eu tô bem orgulhoso do resultado. Vocês querem ver uma continuação? Eu também quero ver uma continuação, só que o vídeo ele dá um trabalho acima da média pra fazer. Então a gente precisa de fato de um incentivo. No momento que esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu começo a produção da segunda parte, que eu não sei quando é que vai sair. Mas eu pelo menos começo e vou lançar essa segunda, terceira, quarta parte, até o canal ir crescendo e eu realmente chegar aí na Elice dos Quatro, né? De qualquer forma, tem uma série de participações especiais já agendadas pros próximos vídeos, pra serem líderes de canais e tudo. Alguns youtubers grandes que vocês certamente conhecem, os outros eu ainda tô em negociação pra tentar trazê-los aí. Mas é isso, minha ideia é de fato fazer uma série bem bacana, mas pra isso eu preciso realmente ter algum tipo de incentivo. E nem incentivo é melhor do que o vídeo tá sendo visto e vocês estarem curtindo. Então chegou a 10 mil, vai ser o sinal verde pra eu lançar a segunda parte. Queria agradecer especialmente a participação do Draw Mask. Luca, muito obrigado aí pela sua participação lá no início do vídeo. Você vai voltar. Você não sabia disso talvez, mas você vai voltar sim. Tô te avisando agora. E também queria agradecer a outra pessoa que participou, que eu não vou falar o nome dele agora, porque faz parte aí do easter egg do vídeo. Quem é a pessoa que apareceu no final do vídeo? O YouTube é famoso também. Não apareceu, né? Só foi a voz. A minha ideia, inclusive, é convencer ele a participar aparecendo do segundo vídeo. Mas eu preciso realmente aí que vocês façam barulho. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Tudo de bom pra todos vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou agora, deixa o teu like, se inscreve aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, então aí, gente. Vida animada pra vocês. Cara, eu curti pra caramba o trabalho desse cara. Eu já me inscrevi no canal dele na primeira vez que eu assisti o vídeo. E, mano, eu soube verdades aqui. Tá ligado? Essa questão do YouTube também não ajudar os canais pequenos. Isso é uma coisa que, infelizmente, vocês sabem que eu passei, estou passando ainda. Ainda tô aguardando os strikes saírem do meu canal. Espero que eu consiga chegar até lá. Eu realmente não quero perder esse canal de jeito nenhum. Tá ligado? Se fosse um canal, outro canal no meu lugar, que traz isso aqui, na plataforma, eles iam dar muito mais atenção do que eu. Tá ligado? Eu não trago muito isso aqui pra plataforma. Tá ligado? Eu venho aqui por prazer? Sim, venho por prazer. O que eu gosto pra caraca de ver vídeo com vocês. Eu acho bem da hora. Mas, mano, eu preciso pagar a conta. Eu preciso botar comida aqui em casa. Tem muita conta pra pagar. O meu filho também precisa muitas das vezes aí de assistência médica. Eu não tô nem com isso agora pra poder ajudar ele nesse quesito. Tá na mão de Deus. Eu levo no publicão mesmo. Mas, assim, infelizmente, a gente não tem tanto apoio da plataforma. A gente que é pequeno. Caraca, Alexandre, você tem 115 mil inscritos e você é pequeno, assim. Hoje, hoje, 2022, canal de 100 mil inscritos, um pouquinho assim, igual a mim, no caso, você é pequeno. Tá ligado? É considerado como nada. Pelo menos foi o que aconteceu comigo aí na plataforma de eu tentar, no caso, negociar, ver o que aconteceu. E ficou por isso mesmo. Não tô com nocivo e perigoso. Enfim, mas eu não vou ficar entrando nessa questão, não. Mas agora, a parada dos inscritos aqui, pra você conseguir engarear os inscritos, eu achei interessante, né? Tirando a parte dos haters, essa parte, fiz pouco. Eu acho que eu, de 100%, eu acho que 95% das vezes, foi a espada do Negão em Cabu, entendeu? Então, é isso. Eu sei que posso ter errado, eu posso ter mudado nessa questão. É isso, gente. É vivendo e aprendendo, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês fizerem outro vídeo desse canal. Eu gostei pra caraca. Eu gosto de animação. Inclusive, eu até baixei aqui no meu celular um aplicativo, que é pra fazer animações também. Eu até cheguei a fazer, eu não sei se eu coloco aí, eu acho que vou colocar na... Não vou mostrar aqui não, porque vai ficar no turno. Não sei, eu acho que vou colocar aqui no final do vídeo também. Porque, cara, esse negócio de fazer animação, vou te falar, é uma trabalheira do cão, tá ligado? E ele mostrou aí no finalzinho do vídeo, eu achei bem interessante os movimentos dos bonequinhos que ele fez, tá ligado? E pra vocês, assim, que parece uma coisa boba, que ele fez quatro movimentos, né, do personagem se movimentando, no caso, andando. Mas vocês não tem noção de como é trabalhoso fazer até isso. E eu, pelo menos, eu tomei uma surra fazendo aqui no aplicativo do telefone. Não sei se tem um aplicativo pra PC pra poder fazer isso, tá ligado? Provavelmente tem, eu não conheço. Mas, cara, é trabalhoso. Mano, então dou todo o mérito, todo o crédito pra esse cara aí, pra dar o mestre também. Que é o cara também nessa questão de animação. Os caras são bravos, são fera. Eu queria aprender, mas tem que ter muita paciência, mano, na moral. Eu sei até desenhar, não perfeitamente, assim, igual antigamente. Mas eu sei desenhar um pouquinho, mas essa parte de animação, mano, eu tô fazendo um pouquinho aqui e acho muito trabalhoso. É bem cansativo. Eu tenho que gostar muito, tá ligado? Então, bora ajudar os caras lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, deixe nos comentários os outros vídeos desses caras se vocês quiserem, mais vídeos deles pra gente ver juntos, tá bom? Vou ficando por aqui. deixe a sua opinião também do que eu acabei de falar, do que você acha, se vocês concordam com ele, se vocês concordam ou discordam comigo, deixe nos comentários também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! E valeu!